Você tem uma data de nascimento de quase 150 anos no futuro. Então, por favor, nos ajude a entender como isso é possível. Você não imagina o que vai se tornar possível. Me leva até os mortos. Então, seja o que ela for, é uma ameaça para a minha cidade. E eu mereço saber o que eu estou enfrentando. Eu tenho uma cidade cheia de gente querendo saber o que está acontecendo aqui. Nós não somos os primeiros a chegar aqui. The Crossing, sexta, três de agosto, no AXN. O que eu estou enfrentando aqui?